Um áudio que está sendo ligado a um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus está viralizando nas redes sociais. E fica uma pergunta no ar. Será que o apóstolo Valdemiro Santiago vai tomar alguma providência? É o que vamos ver nesse conteúdo. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Espírito só para essa peripécia. Está viralizando nas redes sociais um áudio junto de alguns prints de uma conversa cabulosa onde está apontando para um pastor. E supostamente seria o mesmo que estaria ali mandando, digamos que, algumas mensagens para uma de suas fiéis. A fiel que atende pelo nome de Tuane, segundo informações, é uma mulher casada. E esse pastor que é de uma determinada cidade, lá do Rio de Janeiro, está doido pela Tuane. Não deixa a irmã em paz de jeito nenhum. E, inclusive, fala até em querer mandar uns retratos ungidos para ele. Bom, aliás, para ela, né, no caso, né? Para que não fique somente em minhas palavras, confira então agora esta laboreda. Tuane, você aceita tomar um café comigo hoje? Hoje está bom, né? Está frio a gente tomar um café. Você aceita tomar um café comigo hoje? Ô, Tuane, não me deixa sozinho, não. Poxa, está tão frio, cara, aqui. Não me deixa sozinho, não. Falta hoje, mulher, para a gente ficar junto, tomar um café. Falta hoje. Você vai vir ficar comigo aqui hoje? Hã? Me diz aí, vem ou não? E aí, você vai faltar hoje? Eu vou te buscar. Para a gente tomar um café, para a gente ficar junto. Está tão frio hoje. Hoje está muito frio, né? Antoine, eu estou sentindo algo por você, tá bom? Mas ouça esse áudio com carinho, tá? Responde. Você corresponde isso que eu estou sentindo por você? Você corresponde? Pelo menos me responde, tá bom? Pelo menos dessa vez, tá bom? Você corresponde ou não, tá bom? Mas ouça com carinho. Me responde, tá bom? Quando você me responder, você manda um áudio, tá? Me ouvir a sua voz, tá bom? Sua voz é muito, muito boa. Eu gosto de ouvir a sua voz, tá bom? E quando você me responder, manda um áudio. Respondendo com áudio, tá bom? Você quer que eu pare de mandar mensagem para você, eu paro, tá bom? Se você quiser, eu paro, tá bom? Tuane, meu amor, eu te amo. Eu não vou desistir de você, tá bom? Até levar você para a cama. Eu não vou desistir de você, tá bom? Te amo, beijo. Um abraço, bem apertado. Tá? Você faz de tudo para eu me desistir, né? Você não atende meus áudios, mas eu não vou desistir. Enquanto eu não tocar nesse corpo maravilhoso seu aí, que eu gostei, desde a primeira vez que eu te vi, que a gente foi para o apóstolo lá em Olaria, que eu fiquei de ouro em você, Tuane. Tá? Eu gosto muito de você, cara. Me responde. Tá bom? Ô, Tuane, eu estou aqui já para não aguentar mais. Por favor, deixa eu ouvir tua voz. Tá? Eu estou aqui, já não estou mais nem aguentando mais. Estou subindo pelas paredes. Me responde, tá, mulher? Você quer que eu tire uma foto aqui, como eu estou? Estou cheio de tesão, mulher. Por que eu tiro uma foto para você? Eu tiro e mando para você, do jeito que eu estou aqui. Estou cheio de tesão por você, Tuane. Corresponde, mulher. Tuane, meu amor. Eu te amo. Eu não vou desistir de você, tá bom? Até levar você para a cama. Eu não vou desistir de você. Tá bom? Te amo. Beijo. Um abraço. Bem apertado. Tá, você faz de tudo para me desistir, né? Você não atende meus áudios, mas eu não vou desistir, enquanto eu não tocar nesse corpo maravilhoso seu aí, que eu gostei, desde a primeira vez que eu te vi. Que a gente foi para o apóstolo lá em Olaria, que eu fiquei de olho em você, Tuane. Tá? Eu gosto muito de você, cara. Me responde. Tuane. Tá bom? Eu tiro e mando para você, do jeito que eu estou aqui. Estou cheio de tesão por você, Tuane. Corresponde, mulher. Mas agora, família, cá entre nós, será que o apóstolo Valdemiro Santiago vai tomar alguma providência sobre esse áudio? Será que o bispo que... Eu não sei nem quem que é o bispo que está responsável por esse pastor. Será que já tomou alguma providência ou vai tomar? Porque esse tipo de coisa aí é complicado, né? Segundo informações, o marido desta fiel é um policial. Dizem, não sei se é verdade. E ele ficou assim meio brabo com o camarada estar cantando a esposa dele e decidiu jogar no ventilador. O perfil do Facebook é responsável, segundo o print aí, pelo vazamento das informações. A última vez que eu fui no perfil do Facebook, sumiu a postagem. Não vi mais lá. Não sei se realmente foi ele que postou ou se, por ventura, se arrependeu da postagem, sofreu alguma represália ou algo do tipo. Mas a gente fica aqui a questionar. Como que pode esse tipo de coisa? Como que pode um áudio desse, um pastor, fazer esse tipo de convite para uma fiel? Bom, não estou aqui para entrar no mérito de julgar ele que todo mundo é sujeito a tropeçar e cair em pecado. Mas partindo de um pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus ainda, meu Deus, fica complicada a situação, né? Agora vamos aguardar aí o desfecho dessa história e vamos ver se o apóstolo Valdemiro Santiago vai fazer alguma coisa. Se ele vai, pelo menos, tomar uma providência. Porque ultimamente está virando moda. Pastor de Igreja A, de Igreja B, fazer esse tipo de coisa e não tomar um biliscão. É, a coisa vai. E sempre o pastor lá, o presidente, o responsável, dá uma passada de pano na história. Mas, qualquer coisa, estou de volta aí, né, com atualizações. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Ah, e se alguém quiser aí se pronunciar sobre esse caso, as portas do canal André Carpano estão abertas. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho